O segundo sobrevoo da temporada de monitoramento de baleias francas no litoral sul do estado foi realizado no mês de setembro e trouxe uma boa notícia. A análise prévia do número de baleias francas que frequentam a área de proteção ambiental, a APA, indica que a população de baleias pode estar aumentando em relação a 2016. O sobrevoo foi realizado entre as cidades de Florianópolis e Torres e constatou a presença de 49 baleias na região. Algumas delas já foram avistadas em anos anteriores. Este é o quinto ano que a SCPAR Porto de Imbituba realiza o programa de monitoramento das baleias francas. A maior parte delas, avistadas dentro e no entorno da área de proteção ambiental, são fêmeas e com filhotes. Elas se aproximam da costa à procura de águas quentes e enciadas protegidas para a procriação e amamentação. A espécie é capaz de gerar um novo filhote a cada três anos. O possível aumento da presença das baleias é motivo de comemoração. Isso porque elas diminuíram drasticamente a presença na costa brasileira nos últimos 400 anos. O motivo para isso é que muitas delas acabam sendo vítimas da caça ilegal e das mudanças climáticas. Desde a criação da APA da baleia franca, em 2000, o crescimento populacional destes mamíferos vai aumentando anualmente. Hoje ele chega a 12%. Música Música Música